Fala moçada, mais um nem velho demais pra ser modão, nem novo demais pra ser modinho, né beijo? É isso aí, Vitorino Paraná, aqui no bairro do Neguinho, sentimento Sentimento com força É hoje, chegou o grande dia, avisou pras amigas que quer sair Depois que acabou, nunca mais ousou, não quis mais se divertir É hoje, arrumou o cabelo, se olhou no espelho e se achou bonito Já faz tempo que ninguém te via assim tão produzida Porque há brechas pro seu coração se lembrar de mim Quando chegou, sentiu um cheiro igual ao meu, se controlou Fingiu que nada aconteceu e logo em frente Um cara de costas pra você achou que era eu E o corpo estremeceu As mãos suadas já falavam tudo Não tava preparada pra esse mundo Te deu vontade de voltar pra casa, de voltar pra mim Chorou no meio da boate Chorou no meio da boate Chorou no meio da boate Morrou a sua maquiagem Pediu a Deus, socorro, uma explicação Por que não me tirava do seu coração? Mais uma que é sentimento de uma abençada A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto Tudo que sinto Eu vou em busca do que dá prazer Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Ah, aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Você me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Você me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Oh, 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 oh Amém.